Vai começar, menina, vai começar Água na boca vai fazer você dançar Corre, menina, vem cá, vem cá, vem ver Água na boca vai fazer você mexer Vai começar, menina, vai começar Água na boca vai fazer você dançar Corre, menina, vem cá, vem cá, vem ver Água na boca vai fazer você mexer E vai descendo, ai, 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 ai E vem subindo, ui, 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 ui E vai descendo, ai, 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 ai E vem subindo, ui, 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 ui Arrepia! Agora é lá no chão, vamos lá E vai descendo, ai, 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 ai E vem subindo, ui, 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 ui A mão na cabecinha, ai, 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 ai A mão na cinturinha, ui, 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 ui E dá uma rodadinha, ai, 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 ai Mexe só a bundinha, ui, 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 ui Com água na boca, eu vou Vamos requebrar, eu vou Vamos lá galera, eu vou Vamos balançar Com água na boca, eu vou Vamos requebrar, eu vou Vamos lá galera, eu vou Vamos balançar Agora é lá no chão, vem E vai descendo, ai, 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 ai E vem subindo, ui, 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 ui A mão na cabecinha, ai, 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 ai A mão na cinturinha, ui, 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 ui E dá uma rodadinha, ai, 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 ai Mexe só a bundinha, ui, 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 ui Com água na boca, eu vou Vamos requebrar, eu vou Vamos lá galera, eu vou Vamos balançar Com água na boca, eu vou Vamos requebrar, eu vou Vamos lá galera, eu vou Vamos balançar I, 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 I Música